Música Fala com a gente, que eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Blackpink News pra vocês E dessa vez é a edição Pinkchella Porque gente, elas dominaram o palco do Coachella Dessa vez como headliners Elas foram em 2019 Mas pra aqueles palcos que eram menores Dominaram também, né? Realmente pintaram o deserto de rosa Mas agora eu acho que com a infraestrutura E todo o requinte, preparo e honrarias que elas merecem Por serem o maior girl group do planeta Terra, né gente? Foi uma multidão arrastada de mais de 125 mil pessoas E realmente elas foram o maior ato desse festival Que é o maior festival, basicamente, dos Estados Unidos E se for olhar em termos de, tipo assim, buzz na internet do planeta Ou seja, elas não são pouca coisa não Mas outras coisas aconteceram também com a nossa menina Rosé A gente fez vídeo esses dias, mas a gente vai falar um pouco mais disso também A gente vai falar sobre as meninas curtindo no Coachella Então fica porque vocês provavelmente vão querer se atualizar disso tudo Já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo Comenta porque a gente precisa muito do engajamento aumentando nesse canal A gente lembrou que nós somos youtubers e estamos comprometidos Em fazer mais vídeos por semana pra vocês Sim, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, por favor Nos nossos Instagrams pessoais Instagram do canal Temos TikToks pessoais, TikTok do canal Estamos em todo lugar nessa internet É só você procurar e seguir também E bom, pra começar esse Blackpink News A gente precisa falar de novo sobre a Rosé A gente fez todo um vídeo, né? O último vídeo do canal foi sobre isso Se você quiser entender um pouco melhor sobre o que tem acontecido com ela nas últimas semanas Vai lá assistir Mas resumindo aqui também Basicamente a Rosé estava numa festa na casa da estilista Eva Cho Tiraram uma foto, postaram nas redes sociais E a galera começou a acusar ela e a galera que estava lá De consumos de drogas, substâncias ilícitas Tudo já foi provado mentira A Y.D. já veio com um statement também falando que vai tomar medidas legais Pra continuar espalhando esse boato Mas, além disso, ainda tivemos um outro babado envolvendo a Rosé E essa foto que foi a galera especulando que ela estaria namorando o Kandamon Que é um ator que foi da Y.D. também até o final do ano passado E que estava do lado da Rosé na foto Eles já viram várias coisas Depois que eles começaram ali a ficar atentos sobre esse possível casal Eles perceberam que eles tinham muitos amigos em comum Que eles tinham couple items Que eles usavam itens e roupas de casal Que pra gente pode não ser nada Mas a gente já está careca de saber Acho que agora, depois desses anos todos de K-pop Que isso pra eles representa muito Então começaram a especular lá na Coreia também E quando a Y.D. foi procurada A princípio elas deram um statement bem vago Uma carta aberta Aquela coisa típica da Y.D. Só que aí, obviamente, né A galera já nem entendeu isso como algo Pareceu uma confirmação Porque assim, por que não negar? Não te custa nada, né, Y.D.? Porque aquela coisa Os statements vagos de empresas Não representam geralmente negações, tá, gente? Então, daí A galera já começou a tocar hate absurdo Porque o Kandamon tem 42 anos Ou seja, ele é 16 anos mais velho que a Rosé E a galera falou que ele era feio Que ele era velho Que ele era, gente, até a palavra com P Acusaram o cara E eu acho que eles precisam dar uma olhida No código penal, né, Isadora? Pra entender o que de fato é penal Então, assim Então, usou essa palavra muito levianamente, gente Muito levianamente, tá, gente? Então, assim Ela é uma mulher de 26 anos Ele é um homem de 40 e pouco Perfeitamente livres E legalmente permitidos a namorar Mas, depois de muito ódio Algumas horas depois O A.D. veio com uma carta de novo Dizendo que eles não estavam namorando Que não era bem assim E que eles iriam Tipo, de uma impressão de K-pop Quando elas realmente querem Proteger a reputação de um idol Mediante a um rumor falso Porque, pra quem não sabe, gente A A.D. não dá só statements vagos A A.D. chega, sim Pra falar e negar E pra confirmar Já fizeram isso em vários casos Rola uma grande fake news na internet Que a A.D. só dá statements vagos Mas isso é totalmente mentira, tá? O histórico da A.D. é de dar respostas vagas mesmo Mas, muitas vezes, a A.D. nega rumores Como quando eles negaram o rumor do ator Jang Kyeon Com medalhista olímpica Song Hyunjin em 2021 Ou quando negaram o namoro da Jisoo com Song Hyunmin Em 2020 E, inclusive, esse ano Negaram o rumor de namoro Envolvendo o J-Dragon e o Merdeira E quando tínhamos o rumor de namoro Do Taehyung do Big Bang E sua atual esposa A A.D. deu um statement vago também Falando ali Não pode confirmar nada Mas, se for verdade Parabéns a ler pra ele Porque ele era um forever alone Um solteirão E ele desencalhou Então, se tiver namorando Parabéns pra ele E a Isadora não tá nem parafraseando Foi literalmente isso Que o Steven disse E depois que a Miorin Mulher do Taehyung Quis dizer alguma coisa Porque ela era atriz da J.Y.P. na época Aí a A.D. veio Vamos dar parabéns Gente, ele era forever alone Agora só namorando Dando riqueza de detalhes Então, assim Essa coisa vaga É, como diria a Isa Uma grande fake news Mas o que vocês acham disso Que agora Que, tipo assim Menos de 12 horas A A.D. voltou atrás No seu primeiro statement vago A princípio Protegendo ou não sei Do A.R.O.Z Você acha que é? O que? Comenta A.R.O.Z namorou Ou não namorou Ou essa é mentira Comenta aqui pra gente Que a gente quer saber A opinião de vocês E vocês realmente rejeitavam O casal com a internet Ou não ligaríamos Verdade Vamos pra próxima notícia Depois de muito tempo esperar Saiu finalmente A data de estreia Da série The Idols Da HBO Que vai ser protagonizada Pelo The Wicked E pela Lily Rose Depp E tem a participação Da nossa Jenny Kim Saiu mais um trailer Dessa produção E foi confirmado Que a série vai estrear Dia 4 de junho A gente já falou muito Sobre The Idol Aqui no canal A gente inclusive fez Um Blackpink News Pra contar toda a bagunça Que tá essa pré-produção Todo o exposed Que a Rolling Stones Tinha feito Em volta disso E foi babado A trama de The Idol Vai seguir a Jocelyn Interpretada pela Lily Rose Depp Que é uma nova Popstar chegando Aí na cena Que vai se envolver Com um homem Não muito bom Interpretado pelo The Weeknd E é como a Isa disse A Rolling Stone Fez aí todo um Exposet gigantesco Na época O The Weeknd Chegou a fazer Um tweet Com uma cena Do filme Rebatendo a Rolling Stone Porque talvez a Rolling Stone Tenha tido acesso A informação De que eles falam mal Da Rolling Stone Nos episódios E ele inclusive Jogou a cena Na internet Que é essa aqui So Rolling Stone Came back to us About a cover And I think It's worth pursuing Rolling Stone Are they a little Irrelevant It's a cover It's a heritage brand I think it's fail safe Yeah I don't know I feel like it might be Kind of past its prime You know what I mean Yeah nobody cares about Rolling Stone Um Well I know a few writers Over there that I think Would handle whatever We want to do with them In a really careful way Which I think is important At this point Rolling Stone Has 6 million followers On Instagram Half of them Probably bots Well I don't know And Jocelyn Has 78 million followers I am aware Of her follower count All real I'd assume So she does a photo shoot She tags them They get her followers More money for Rolling Stone Nothing for Jocelyn There's a lot For Jocelyn Not on Rolling Stone She acha que esse shade Foi o motivo Que a Rolling Stone Falou bolsa She acha que O enredo de The Idol Vai ser bom She acha que agora Que realmente As coisas se resolveram E eles tem uma data Vai dar tudo certo She acha mesmo Que o esposo Estava falando a verdade Que além de ter sido Uma grande bagunça A gente só vai ter Dois minutos de cena Comenta aqui pra gente Vocês estão ansiosos Vocês vão ver Anyway Fala pra nós Mas agora Vamos sair de polêmicas E tretas E vamos falar de coisa boa Vamos falar do Pink Chela Que foi basicamente Um dos maiores shows Que a gente já viu Sentada na nossa sala Que foi transmitido Porque foi simplesmente Maravilhoso Elas trouxeram Uma setlist De 17 músicas Tinha uma multidão De 125 mil pessoas Pra assisti-las Ao vivo E elas simplesmente Entregaram tudo E fizeram a história Sendo o primeiro grupo De K-pop a ser Headliner Do Coachella A performance histórica Foi transmitida ao vivo No YouTube E foi considerada A apresentação mais transmitida De todo o Coachella De acordo com os dados Do Tech Rater Era previsto Que atrairia Cerca de 250 milhões De espectadores Pra transmissão ao vivo Da plataforma E diversas publicações Fizeram vários reviews Sobre o show das meninas Mas o que a gente tem pra falar É que não é só porque a gente é Blink não Elas foram aclamadas Por todos os críticos Inclusive a Variety Por exemplo Chegou a dizer Não é um feito pequeno Conquistar o palco principal Do maior festival dos Estados Unidos É um feito maior ainda Fazer isso sendo um artista Que parecia de nicho Apenas alguns anos atrás Sempre que o Blackpink Está na arena É garantido que elas vão arrasar Isso como a gente falou Foi dito pela Variety Mas tem publicações como a Rolling Stone A LA Times A Billboard A Pitchfork A Harper's Bazaar E inúmeras outras Que fizeram review Merecidamente Porque dando aqui Os nossos dois centavos Foi um arraso Eles levaram toda a estrutura As meninas estavam maravilhosas As meninas estavam super comunicativas No palco No tempo obviamente mais curto Por causa de ser um festival As meninas prepararam Um setlist super redondinho Os figurinos estavam incríveis Os dançarinos Estavam super sincronizados Com as meninas A plateia não estava tão morta Igual geralmente Estudando no DNCE Realmente foi impecável Não temos um A Para falar A gente realmente Briga muito com a YG Porque né Eles são Bem cagados de urubu E eles fazem muita merda Mas dessa vez Deu para ver Que eles realmente focaram Todas as energias Que eles tinham no coachão Eles fizeram tudo direitinho Eles prepararam tudo Programaram tudo Nada apareceu corrido Nada apareceu fora do lugar Nada apareceu mal feito Foi muito redondo Por isso que elas receberam Toda essa aclamação Porque assim gente Cagaram tanto no início Da Born Pink Tour Na cabeça das meninas Que eu acho que agora Finalmente elas estão colhendo Os louros Que elas mereciam ter colhido Por causa que Se foi ruim no início Foi por causa da Wadi E não delas E aqui a gente viu realmente O que que A força das meninas Junto com uma boa Administração da Wadi Podem trazer E a gente não poderia Deixar de vir aqui Falar do Coachella Sem comentar Da setlist Foi realmente lendário Elas escolheram as músicas Perfeitamente bem Mostrando que sim Elas tem poucas músicas Sim elas tem poucas músicas Mas Todas são Hit Nós tivemos também Apresentações Solos das meninas A Jenny apresentando Seu solo Que ainda não foi lançado Oficialmente E o Enem Que ela tem cantado Durante toda a turnê Do Born Pink Pela primeira vez Em uma versão De um remix Que a gente não tinha visto Antes ainda A gente viu a primeira Apresentação ao vivo Transmitida ao vivo Da Jisoo de Flower O seu solo Que está bombando No mundo inteiro Nos chats coreanos Nos chats mundo afora Tivemos a Lisa Apresentando Money Simplesmente a versão Não censurada A versão Para maiores De Money Que a gente também Nunca tinha visto antes Que quebrou a internet E com isso Todas as músicas delas Ficaram em alta No ranking Das 200 músicas Mais ouvidas Do Spotify E elevaram elas A posição 43 No mundial De artistas mais ouvidos Da semana Rainhas fazem assim mesmo Né gente O mundo é preto rosa E elas curtiram Bastante o show Tá gente Elas também são Fãs de música Elas também Não são só as meninas Do Black Pink Elas também são apenas Mulheres jovens adultas Né Que realmente gostam Muito de se divertir E elas foram vistos Pela galera Porque é muito difícil Você ser famosa No nível delas Não ser reconhecido por aí A Jisoo foi vista No show Do Youngblood Do Gorillaz Ali curtindo Um set lixezinho Com sua mascarazinha Mas todo mundo Pegou ela ali As meninas No dia seguinte Também voltaram Para a arena A Rosé e a Jisoo Foram vistas juntos Curtindo um show Assim como a Lisa E a Jenny Também foram vistas Curtindo um show Todos juntinhos ali Para curtir o show Do Frank Ocean Mas talvez a parte Mais legal Seja o fato de que A Lisa Como todo mundo sabe Amiga de infância Do Bambam Consequentemente Próxima dos meninos Do God 7 Muito próxima do Jackson Quem consegue se esquecer Desse meme maravilhoso Lendário Da época de Duru Duru Lisa Wait till you see this Tava lá Para prestigiar seu amigo Que também fez o que Repeteco de Coachella Esse ano Tava lá Cantou com a Sierra Inclusive o show do Jackson Foi babadeiro Ele e a Sierra Tem música nova agora Que foi lançada lá E eles ainda cantaram XG Gente Sim Teve esse surto No Coachella E a Lisa Tava lá Com o Kevin Woo Que é ex-membro Do grupo da segunda geração Yuki Ela curtiu Tirou o céu Não sei quem Prestigiu seu amigo Então assim As meninas curtiram Tudo que elas tinham Para curtir E não só elas Outros idols de K-pop Também curtiram bastante O Coachella Quem estava ali Assistindo o show Das meninas de boa E quebrou a internet Foi o Jungkook Do BTS Quem está acompanhando Essa tour dele Pelos Estados Unidos Ele está lá Para um trabalho Que a gente ainda Não sabe exatamente O que é Mas pelo visto Vai ser uma parceria Com o Justin Bieber Porque ele foi visto Lá no estúdio dele E aí ele estava lá Inclusive com o Justin Com outras pessoas ali Assistindo o show Do Blackpink Ele também assistiu O show do Kid Leroy Foi bem legal Outra pessoa que estava ali Também para prestigir As meninas Foi o Elnu Também Do Astro Também na N7 Liner Ele estava ali Para ver as meninas Estava com a pulseirinha VIP das meninas Foi simplesmente O Jungkook também Todos os dois Estavam com a pulseirinha VIP das meninas Inclusive teve Pinkchella After Party Teve um tanto De pessoa interessante A gente está na esperança De que eles tenham ido Também Já que Ela é desse tamanzinho Não tem tanta coisa Para a gente fazer Naquele deserto A Hailey Bieber Estava no show Vendo Fez storyzinhos ali Todo mundo estava ali Para prestigiar as meninas E o After Party Não seria diferente Teve muita gente famosa Que foi A gente teve O rapper Tyga Tirando fotinha Com a Lisa O diretor criativo Da Moschino Jeremy Scott Mostrando que as pinkas Realmente são as queridinhas De todas as misons De luxo no mundo E a gente queria Só mais fotos Porque a de sul Estava perfeita A gente queria Só saber quem que foi Só isso Eu fiz muito Só uma foto Da N7 Liner Juntos Sabe Só uma foto E para fechar Esse Blackpink News Com chave de ouro Bem full circle Já que a gente começou Falando Tanto que a Rosie Está sendo atacada Com rumores falsos Pela internet Quando elas estavam lá Cantando a música Tally Ela deu um shout out Para todos os haters Mandando todo mundo Calar a boca E para quem não sabe Tally é uma música Que fala sobre você Fazer o que você quiser O que você tem vontade Sem se preocupar Com o julgamento alheio E caiu direitinho Para tudo o que está acontecendo Com ela Nessas últimas semanas Então aí gente Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui O que vocês acharam Do Blackpink Tchela Né Do Pink Tchela Quem que você acha Que foi a dona da era Na minha mesma opinião Para mim foi Miss Jenny King Porque ela realmente Assim Entregou tudo E é isso Floreceu no deserto É isso gente Realmente Vai ser que a gente Nas redes sociais E é isso Um beijo Anião